Aqui vai a lista de artistas confirmados no Rock in Rio. Então, vamos lá. Esses dias eu tava andando de XP Encontrei meu mano Xampo, mas viu o Corsinha Que Corsinha da hora, cor amarela assim A roda cromadona chamando atenção A hora que eu vi recheado de mulher O Xampo vai falar o que ele gostou do Corsa Eu andei com o Corsa, gostei do novo Corsa Andei com o Antigo, é a parada, é muito louco Andei com o Scarra novo, é um Corsinha amarelo E você aí reclamando O Rock in Rio é um oferecimento Sopa Knorr Fazer uma sopa pra nós Fazer uma sopa Fazer uma sopa Fazer uma sopa pra nós Fazer uma sopa Fazer uma sopa Fazer uma sopa